O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Sezão e fevereiro, e março, ainda não é, a Europa ainda está fechada, então, o que há um equilíbrio com o clima, podemos usar isso, é possível. Então, vamos nos vemos. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado por assistir. Até mais. Até mais.